Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês Pessoal, hoje é uma segunda-feira, feriado Feriado Nacional de Finados E o bairro de Mangabeira, que é tão movimentado, está assim Esse vazio Pelo menos dá para aproveitar e mostrar um pouquinho do bairro, né? Pelo menos dá para aproveitar e mostrar um pouquinho do bairro Pelo menos dá para aproveitar e mostrar um pouquinho do bairro Essa é a Rua Creuza, Campos de Vasconcelos Vou acessar agora Uma das avenidas principais da Mangabeira Rua Francisco, Porfírio, Ribeiro Tem ali o mercado bem mais Nós passamos por ele Seguimos aqui, com essa tranquilidade toda Porque hoje é feriado Mas são quatro e meia da tarde E essa hora aqui é um movimento intenso Um dia normal Aqui é a esquerda, a escola Borujinha Mercadinho sempre mais E aqui a minha direita Fica o bairro do Cidade Verde E a minha esquerda, Mangabeira Mangabeira 2 Farmácias Farmácias, condomínios E logo aqui A minha direita será feito um barco Barco das Águas Onde fica nas centros do cabelo A minha direita E a minha esquerda é o hospital Orto Trauma Ou, como é conhecido popularmente Por Trauminha Orto Trauma ou Trauminha Certo? Esse tapone aqui do lado São as obras do parque Parque das Águas Aqui a minha direita Tem uma penitenciária média De segurança média Agora mais à frente aqui Um centro de formação para educadores Do estado do Paraíba E essa tranquilidade É porque hoje é feriado Aqui a minha direita Ainda temos um restaurante popular Certo? 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 Aqui, turma, é o bairro do Mangabeira 6 O bairro do Mangabeira está dividido em 7 partes Do 1 ao 7 Esse aqui que eu estou agora é o Mangabeira 6 Pet Shop, açaiteria, oficina, borracharia, cursos profissionalizantes Comércio em geral Vamos ter agora um posto de combustível aqui na minha direita Na minha esquerda é o ginásio poliesportivo Hermes Taurinho E nessa parte aqui é o Mangabeira 7 Tanto a minha esquerda como a direita estamos no Mangabeira 7 O Mangabeira 7 é caracterizado muito por apartamentos Agora são apartamentos com uma área grande Uma área para garagem, lazer Então casas e apartamentos aqui no Mangabeira 7 Aqui é a escola José Batista Escola estadual Essa praça, a minha esquerda à frente A minha esquerda agora é a Praça da Família Praça da Família Temos aqui farmácia Mercadinho e padaria Mercadinho e padaria Faustino Uma lojinha bombom com mel Bolo, curso de saúde, escola Indipiragibe Escola municipal Indipiragibe Aqui a minha direita Aqui a paróquia São Francisco de Assis A minha direita Certo Aqui esse muro todo decorado Com mosaico É o Detran A minha direita E a minha esquerda Escola do Escola de preparação do serviço público Com respeito A minha esquerda A direita é o Detran Aqui nesse canteiro central Tem uma Um ninho de corujas buraqueiras O pessoal cercou e deixou aí Pra dar uma cuidada Pra não que ninguém mexa Tem umas quatro Três a quatro corujas aí Aqui continuamos Com a da beira certa E aí eu estou solto maior Ainda no pariu de Mangabeira Seguimos aqui Esse é o Mangabeira Shopping Aqui a minha direita Nesse shopping tem umas lojas Renner C&A É Riachuelo Farmácia Botecário Rehab Libesquim Americanas Calunga Entre outras Casa tudo aqui a minha direita Aqui a Secretaria de Segurança Pública Isso daqui é o Trevo das Mangabeiras Trevo das Mangabeiras Pega essa alça aqui da direita Para acessarmos a Avenida José Fataveira A principal do bairro que um dia Que não for feriado Essa hora aqui Tá um trânsito Imenso Temos aqui lojas de bolo Tactus bolo Matéria de construção Precinho Cochões e companhia Rede Farma Brisanete Rei das Quintinhas Banco do Brasil Corracharia Híperdental Churrascaria Agência do Bradesco República dos Corrões Loja Serve Campo Veterinário Veterinário E tal Atacanamos Eletros Paloma Magazine Viva Jeans Tem um comércio aqui Bem variado Rei do Jeans Maiane Magazine Minas Calçado Lojas Olidina Olidina Casa Pinho Eletrônicos Lojão da Econômica Posto combustível Implementar Depista Lojas de roupa Emanuele Bicicletarias Pague menos farmácia Real Health Farmácia Bem mais Supermercado Aqui é a Igreja Católica Cristo Rei Aqui é o lado Esquerdo Divina Óptica Salgateria Planet Modas Leo Modas Top Informática Ceará Confecções A Garotinha Moda Aqui na frente Mercado Público De Mangadeira Mais uma farmácia Aqui na Esquina Mais um consultório De odontologia Odontológico Uma agência Do Banco Itaú Drogazinho Farmácia Globo Óticas de Viz Policlínicas Farmácia da Gente Casa das Tintas Casa Tudo Aqui na Esquerda Depósito de Bebidas Restaurantes 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 E mais restaurantes Mundo das Festas Loja da Honda Academia Farmácia Romanelo Análises Laboratório Academia Strong Agência da Caixa Centro Cultural Campo de Mangadeira Aqui é uma feira Comércio grande Movimentado Só que hoje Como é feriado Está separado Lembrando sempre Aqui vocês podem ver Que o comércio Vai ficando Vai crescendo Os prédios Tem muitos prédios Em pequeno Aqui era só Um box pequeno Já está em prédio De 2, 3 andares Vamos seguir daqui O posto do combustível Agora nós vamos ali Mais à frente Essa aqui Esqueci de falar Eu falei lá na frente Essa é a avenida Josefa Taveira Certo? Como é de município O Pedro Não faz Seguindo aqui Direto Na Josefa Vamos lá Logo à frente Alguns condomínios E uma Uma clínica Atendimento De plano de saúde Amor Saúde Plano de saúde Aqui Tá certo? Mais condomínios E a vista Do horizonte Aqui Nessa parte De Nangabeira Logo à frente Seguindo aqui Direto É o bairro Do José Américo Poe Seguindo aqui Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui nós estamos na conhecida principal por dentro, aqui de Mangabeira. Ela chama-se voa comerciante Alfredo Ferreira da Costa. Ok. Ok. Aqui é a escola estadual Maria Bronzeado Machado. Aqui o começo é menos denso. Ok. 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 Aqui a frente é a praça do Coqueiral. Ok. 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 E direitando nessa rua Fica a escola Pedro Lins Vieira Pedro Lins Vieira de Belo E a frente Fica a escola Luiz Ramalho Escola Estadual Luiz Ramalho Luiz Ramalho Luiz Ramalho E é isso aí, turma Vamos chegando aqui ao fim desse giro Pelo parque de Manadeira Aproveitando que hoje é Hoje é feriado E não tem tanto trânsito Tá tranquilo Então é isso É isso aí pessoal Vou encerrando por aqui Vou aqui na Na José Fataleira Resolver uma pequena missão Ok pessoal, valeu Fique com Deus Muito sucesso Na vida Muita saúde Muita saúde Ainda mais nesses tempos De pandemia Muita saúde Que o Senhor Jesus Cristo Os abençoe Tá certo?